As pessoas que fazem as redes sociais são pessoas extremamente competentes em capturar a sua atenção, porque a sua atenção vale dinheiro. Procrastinação, vamos lá. Procrastinar é você estar sempre adiando coisas, né? Você deixa de fazer de imediato uma coisa, vai adiando para amanhã, para depois de amanhã, e você acaba não fazendo. Uma coisa clássica da procrastinação é a tal da dieta, que sempre começa na segunda-feira. E para na terça. E para na terça ou na segunda, depois do meio-dia. A gente tem que ver o seguinte, a procrastinação, é comum que a gente tenha algum nível de procrastinação, determinado assunto, dificuldade de priorizar coisas, mas hoje a gente vive uma procrastinação muito maior. Por quê? Aumentou a nossa possibilidade de distração. E eu digo o seguinte, o grande motivo de procrastinação hoje, chama-se redes sociais ou celular. As pessoas hoje, elas sentam para fazer uma coisa com o celular do lado. E aí ela começa a fazer, entra uma coisinha ali, do WhatsApp, ou do Twitter, ou do Instagram, e aquilo das redes em geral. Então o que acontece? A pessoa não consegue mais priorizar. E é uma coisa inacreditável o sumidouro de tempo que é a rede social. Porque você fala assim, vou ficar 15 minutos, passam-se 3 horas. E você está ali perdido. E você está perdido. É o som da Cinderela. Porque você abre milhões de possibilidades. Você começa a entrar na vida de um, daqui a pouco, uma coisa dá um link para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, que você acaba esquecendo até o que você foi fazer. Você vai dar um Google para procurar não sei o quê. Entra uma mensagem, quando você vai ver, você esqueceu do que você estava realmente procurando. E é interessante, Bia, porque procrastinação é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a gente tem aquele nosso teste de personalidade que a gente faz lá na clínica. E é interessante, e você vai poder falar melhor sobre isso, que assim, existe um gráfico quando eu faço. Então, é nítido, quando aparece que a pessoa tem um nível alto de procrastinação, eu também percebo que ela está com um nível alto de ansiedade. E aí eu sempre converso com eles sobre a seguinte coisa. É lógico que a sua ansiedade vai estar aumentando. Por quê? Porque você está deixando muito para cima da hora as coisas. E aí você entra numa crise de ansiedade, não uma crise, mas você aumenta a sua ansiedade. No estado de ansiedade, porque você sabe que você não está dando conta do que você tem que fazer. Eu costumo dizer o seguinte, outra coisa também, eu acho que todo mundo hoje vive essa coisa, do excesso de estímulo fazendo você se desvirtuar do que tem que e deve ser feito. Uma personalidade, o TDAH, também tende muito a isso. Por quê? Porque independente das redes sociais, ele tende a pensar 10 mil coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ele reproduz na cabeça o que a rede faz de te levando para várias coisas ao mesmo tempo. Agora, você imagina um TDAH nas redes sociais. Coitado, é 10 a 0 para a rede. E tem uma coisa tão interessante na rede, você vê que a rede cada vez evolui mais para capturar a sua atenção. Antigamente, você tinha uma questão que não tinha o tal do story. Por que o story foi colocado? Porque o story vai sair do ar. Então, cria essa urgência de você ver. O feed, não, o feed vai ficar ali. Você vê que assim que antor o story, rapidamente as pessoas fazem muito mais acessos no story do que no feed. Porque ali é para ficar. O outro, não. Você quer saber o que a pessoa está fazendo ali naquela hora. Isso é muito ruim, porque a gente vê o seguinte. As pessoas que fazem as redes sociais são pessoas extremamente competentes em capturar a sua atenção. Porque a sua atenção vale dinheiro. E vale muito dinheiro. É o tal do neuromarketing. Eu diria que as pessoas que fazem redes sociais, principalmente ligadas ao marketing das redes sociais, elas são as pessoas que mais entendem o funcionamento cerebral. A imagem captura muito mais a gente do que o som ou qualquer outra coisa. O que eles fizeram? Eles botaram o story, eles botaram para você botar som na imagem. Então, você está capturando o cérebro de duas maneiras. Na imagem, no som. E não vai demorar. Vai ter cheiro na rede social. Vai ter aroma. Eu não sei como, mas vai ter... Eles estão fazendo tudo porque eles realmente estudam. Agora, é tão interessante que as pessoas que vivem, que criaram as redes sociais, são as mesmas que não deixam seus filhos mais do que uma hora em rede social. Então, isso significa que eles têm noção exata do tamanho da captura que isso pode ser. Do tamanho da procrastinação que isso pode levar. Então, eu sempre digo, se a gente não tiver conhecimento suficiente, a gente vai ser capturado por isso e a gente só vai ver o lado ruim da coisa. Tem um filme maravilhoso que é o Dinema das Redes, que eu sugiro, já até sugeri, vou sugerir de novo, que as pessoas vejam. Porque, assim, se os criadores estão querendo diminuir o tempo, é porque isso tem um poder de captura do seu cérebro muito grande. E aí, é uma captura que faz com que você deixe de ter o controle do seu cérebro. O cérebro é uma máquina que a gente tem que conduzir. Nós não somos nosso cérebro. Nós somos o diretor, o roteirista de tudo que o cérebro vai viver. Então, a gente precisa ter essa noção de que a vida a gente tem que pautar. Qual o script da vida para evitar a procrastinação? O script é, eu pauto hoje o que eu vou fazer amanhã. E primeiro eu faço as coisas que precisam e devem ser feitas. Depois, sim, que eu vou me divertir ou eu vou para a rede. Então, assim, não deixem nunca de fazer. Eu, quando estou escrevendo, eu levanto, tomo banho, tomo café, celular desligado, e eu vou de sete da manhã às três da tarde sem contato, direto. Depois, que é o meu limite de tempo, eu pego, ou vou fazer uma ginástica, ou vou andar, ou vou andar de bicicleta. Depois eu volto, dou uma olhadinha nas redes e também não me permito ficar muito, porque é programado para te capturar. E aí a procrastinação nunca terá jeito.